Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Os caras vão atrapalhar o rolê, hein? Oh, onde vai? Você também vai para a Rússia da Queen Rouge, né? Hã? Se você quiser saber o que você está falando sobre aqui, eu vou ver. Como é o nome dele? Esqueci o nome dele, não acredito nisso. Ai, esqueci o nome dele. Que saco! Não acredito nisso. Kaito-san! Kaito-san interrompeu. Interrompeu até a luta. Porque eu me afastei do objetivo. Não, não é aqui não, sou burro. Boate aqui. Aqui mesmo, Queen Rouge. Loop Queen Rouge. Hum. Hum. Os pesquisadores são tão honestos, né? Parece que até a cientista honesta vem para esse tipo de lugar. Shono talvez. Hachiko não era exatamente honesto. Ele era o espião da Karigira, lembra-se? Parece que eles estão abertos ainda. Espera que tenha alguém lá dentro. Vou salvar aqui primeiro. Sempre cria um save... Separado. Desculpe. Desculpe, tem alguém aí? Não sou aberto ainda, senhor. Posso perguntar quem é você. Também devo dizer que esse clube é apenas para membros. Ah... Então você conhece o Hachiki-san do CADM? Ele falou para nós passarmos aqui. Hachiki-san? Você sabe que o Hachiki-san está morto, certo? Ele foi morto seis meses atrás, depois de sair desse clube. Quem é você? Você claramente não é um policial. Nós somos investigadores particulares de Kamurocho, da agência de Detetives Iagami. Nós queremos saber o que aconteceu aquela noite. Hum... Que diabos você quer, cara? Eu não lembro... Merda nenhuma antes de estar longe. Não é só isso aí que precisamos ouvir. Você tem muitas garotas trabalhando aqui, certo? Não é possível você falar com a garota que viu o Hachiki-san. Não importa mais outra pessoa. Não tem motivo para ajudá-lo. Então eu vou estar com o cartão de membro, recomendação e tudo. Mas... Talvez provavelmente você deve saber. Nossos preços não são exatamente baratos. Não tem tempo para caçar uma recomendação. Então dê-o fora. Daí eu não posso me dar o luxo e perder tempo com essa merda. Ei, diga. Vocês estão recrutando? Eu acho que você está procurando. Aham? E? Então... Como é que essa garota... Eu acho que essa garota... Eu acho que essa garota... Serve, né? Muito quente, né? Eu acho que sim. Ela não é nada mal. É uma fuiu, vou falar sério. Nada mal? Era nada mal? Deve ter uns padrões muito altos. Bem, nós temos as garotas mais quentes aqui. É assim que nós conseguimos... Tanto dinheiro. Mas... Não é ser bonita... Só tem que ser um charme extra. Que diabos está fazendo Kaito-san? Uma fuiu vai ficar realmente irritada. Não é nada mal. Se você tem uma ideia melhor, passa. Se ela for contratada, você viu sua história. Não seja idiota. Não podemos pedir para ela fazer isso. Hum... Então... Que tal ela? Que tal ela? A cor, não seria ridículo. Ai... A cor, não seria... Não seria melhor que Mafuyu. Os elementos então não estão. Mais um dos, não. Mais um dos... Quem é essa? O que é isso? É essa nota que eu quero ver. Ah, essa foto é um efeito, mas... A foto está fazendo um favor a ela. Mas ele é boa. Um diamante puro. Acredite em mim... O Shinoku sempre nos discussing. O Shinoku diz isso... Tô falando sério? Você adora esse clube, certo? Traga essa amiga sua. Quero ver ela pessoalmente. E vou contratá-la. Acho que podemos arranjar isso. Te vejo mais tarde. Vamos, Tabo. Isso vai dar merda. Estou esperando vocês dois. Sem chance da Saori concordar com isso. Vai dar uma fuga e o conceito seria pior. Parece que Saori-san vai vir escondida. Mais fácil falar que fazer. Como fazer Saori fazer isso? Eu não sei. Parece que ela gosta de comida, certo? Só dar algo pra ela. Gostoso. Você acha que ela vai cair nisso? Eu trago doce pro escritório o tempo todo. Ah, então tá. Então eu vou fazer algo melhor. A sobremesa que trouxe sobremesa. O que você tem em mente? Eu não tenho ideia. Você é o cara que tem os encontros. O que você tem em mente? Bem, espera um pouco. Essa ideia foi sua. Uma sobremesa que derrota todas as outras. Eu acho que tem uma que deve perguntar por aí. Pra quem eu deveria perguntar por ela encontrar uma sobremesa realmente incrível em Kamurocho? Eu acho que a opção certa aqui seria perguntar por Tsukumo. Apesar que a Saori já conhece bastante sobremesa. Nós levamos uma pra ela. Ela roubou a gente. Aquele doce que a gente levou. Nós levamos pra ela uma vez. Levamos pro escritório. Mas vamos perguntar por Tsukumo. Ah, foi certo. Eu aposto que Tsukumo pode encontrar. Ele tem sempre uma ideia. Eu posso deixar ele pesquisar pra mim. Vamos dar uma ligada pra ele. O que é isso? Yagami, o que é isso? O que é isso? Eu preciso de sua ajuda pra encontrar. O que é? O que é? Eu preciso de algo pra uma garota... Algo muito doce. Alguma suprimesa que uma garota poderia morrer pra ter. Eee... Yagami... Esse é o truque mais velho que existe. Você acha que uma mulher moderna realmente se importaria com isso? Cairia por isso? Sim. Os caras ainda fazem isso. E as garotas ainda comem. Certo. Diga umas palavras-chave que eu ainda posso escanear. Os cardápios pra você. Certo. Que tal doces e limitado? Uma edição limitada. Hum... Uma edição limitada. Hum... Uma edição limitada. Certo. Compartilhar minha tela com você agora. Hum... Não ajudou muito aqui. Mais 999 acertos. Resultados... Não dizem nada. Bem... Tem muita coisa limitada. Iagamichi. Tem outra palavra para que nós podemos diminuir isso. Logo que saia da Samohi, a palavra deve levar mais perto. Open. Matcha. Red Bean. Saori. Hum... Acho que Open aqui seria Open. Vamos tentar Open. Acertei. Sucesso. Acho que o lugar está aberto. Hehehe... Abriu bastante. Vamos ver. Inteligente, inteligente. Nunca vi algo assim... Uma loja de doce. Ah... Acho que uma loja acabou de abrir. Provavelmente ela... Não experimentou isso. Ah... Foi muito inteligente isso. Por isso... É esse o Iagamichi. Esse é fácil pra você continuar daqui. Vamos... Tá... Kamoroshu... Vou colocar Kamoroshu na pesquisa. Famoso Kiyotosuit Shop Takimatsu Kamoroshu. Abriu recentemente na rua Kamoroshu. Perfeito. Vamos seguir pra lá agora. Espera um pouco, Iagamichi. Você não está atrás do estoque limitado? Se não chegou lá... Vai descobrir, certo? Ah... Se é pro seu amorzinho, espero que ela ame. Tem que correr. Obrigado. Sou que eu soube aqui pra você. Tchau. Certo, vamos lá. Hum... O que é que é? De novo? Ah... De novo... Descansa aí estão atacando. Certo. Agora vamos pra onde mesmo? Aqui. O que é que eu faço aqui? Será que? O que aconteceu? Achei que ia ter luta É verdade Não, não é? O que aconteceu? O que aconteceu? A primeira vez que eu faço isso O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Não vai levantar life pra caramba O que aconteceu? O que aconteceu? É ela que eu vou conversar Será? Abrimos uma nova marca aqui Kamurocha É ela que fala mesmo Não, todos estão falando desse lugar online Ela falou Mas é por aqui Alguma loja de lindos Venderam tudo já Venderam tudo já Que costa Cara, presunto uma pessoa Posso me reclamar Pelo menos eu consegui um Consegui um Dá pra comprar dele Não tem um problema Será que é aqui? É aqui mesmo Olha só, parceiro Não importa Desde quando você Vem de Kyoto Se você abrir uma loja aqui Tem que seguir as suas regras Já disse Eu já entreguei todos os meus documentos E eu disse que não digam merda alguma sobre os documentos É sobre saber o seu lugar Masa que Você não está falando Isso é sobre dinheiro de proteção? Proteção? Não sei o que você está falando Só queremos ter certeza que você está seguindo as regras Ah, me desculpe Ah, me desculpe, mas Importa se Eu importo Entrapalhar vocês E quem diabos é você? Me desculpe, cara Mas vai ter que voltar mais tarde Nós estamos no meio de algo Eu estou procurando por seu especial almoço, senhor Bem... Não é piada, mané Nós estamos no meio de uma conversação aqui Carceiro Eu acho que é melhor você sair Antes que fique feio Se alguém precisa dar o fora aqui Esse alguém é você Ah, sério? Eu posso dizer que vocês estão Portando esse cara aqui Para os policiais Eu mesmo posso fazer isso Você acha que está seguro Porque eu sou cidadão, ah? Vem, pensa de novo Vamos lidar com isso Vamos lidar com isso Vamos mostrar para esse cara de que outro Como é que funcionam as coisas aqui Vamos mostrar para esse cara de que outro Nossa, que ponto top Que eu dei nele Um já foi Ou louco, errou Ah, acabou O da era Nem sui Nem sui O da era Cara, que merda! Deu fora agora e não chamei os policiais. Aí é melhor vocês correrem. Ah, muito obrigado, senhor. Ah, sem problemas. Não foi nada. Não estava dizendo, estou procurando para seu mocho especial. Me desculpa, senhor. Vendemos todos os pedidos por hoje. Vendeu tudo? Ah, droga. Deve ter chegado mais cedo. Mas espere, senhor. Eu acho que ainda tem um. Nós preparamos algum para nossas vendas de sempre, sabe, em estoque. Deve ter alguns que restaram. Vocês realmente são muito bons. Acho que eu posso comprar um? Vai dar um pra mim de graça, eu salvei ele. O que você fez hoje, eu insisto. Ah, sério? Bem, se você não se importa. O Arabimoshi Limitado. Então, eu sou aqui. Eu realmente agradeço. Eu vou voltar. Muito obrigado de novo, senhor. Normalmente encontrei o presente perfeito para Saori e San. Agora vamos seguir para o Genda. Chegamos no Genda aqui. Vamos tentar convencer a Saori. Genda, como você se sente? Bem. Só voltei ao escritório. Olha, Saori está aqui. Desculpe, eu tenho que conversar com o Saori um pouco rápido. Isso vem primeiro. Nós temos negócios. Desculpe, eu tenho que conversar com o Saori. Sente-se. Meu senhor, eu vou conversar com a Saori primeiro. Genda, você está aqui. Genda, você quer falar com você. Então, adianta. Tem que conversar com ele primeiro. O Shinokun contou tudo. Você não vai deixar essa... Não é mesmo, Yagami? Ele te deu-se o quê? Essa merda toda com o Shinokun. Eu disse para deixar. Mas vocês têm que continuar se aprofundando, não é mesmo? Você contou o Shinokun nisso. Eu já te disse antes. Eu já te disse antes. Ultimamente, o Shinokun praticamente era um filho. Todos esses anos, o Shinokun era como um filho para mim. Sabendo que ele se foi, eu mal consigo continuar. Eu ainda nem consigo comer. Quer saber o que eu senti se eu perder o Shinokun também? Tudo bem? Algo veio até mim quando eu estava dormindo. Talvez manter o escritório aberto em Kamurocho é só um imã para problemas. Mas ainda eu não vou desistir. Não estou desistindo. Um dos meus foi o assassinato. E tudo que eu posso fazer é ficar na cama o dia todo? Eu sei que isso não é certo. Nessa cidade, você nunca desiste até que você tenha que continuar lutando. Nós estamos presos em Kamurocho. Até o último de nós. E as garras dela estão pegando um a um. Nós sabemos. Se você não puder se desistir. Se você for pego, eu tenho que lutar de volta. Não sei se você esteja desistindo. Eu sei isso. É agora. Se você não puder lutar depois que aconteceu com Shintani, melhor fechar o escritório. Estou errado. Não. 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 Você está realmente sério sobre isso, não é mesmo? Você realmente vai buscar vingança? Sim. Ok. Bom. Então. Eu deixo o Hoshinokun à sua disposição. Se você precisar dele. Eu vou descontar o preço. Até o assinato ser resolvido. Vamos encontrar o assassino Shintani. Mas é claro. O que você tem que fazer é falar. Muito obrigado Guina-sensei. Minha condição é. Tem mais vítimas. Depois de tudo o que aconteceu. Eu não posso lidar com perder mais ninguém. Nós iremos ser cuidados. Mas para o próximo passo da nossa investigação. Eu preciso da ajuda da Saori-san. Saori-kun? Saori-kun? Hã? Hã? Ela já está comendo já. Bem. A propósito. Há algo que eu preciso de pedir. Não. 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 Mas está garantido. Olha. Você comeu todo o mocho, não é mesmo? É uma armadilha então. Você está jogando sujo. Hã? Hã? É divertido ver uma host como você. Mas eu me preocupo. O que é que a Saori-kun é gostoso? Hã? Assim? Hã? Certo. Não. 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 Você ficaria bonita com as roupas certas. Não. 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 Eu acho que isso é só a causa perdida. E o que tal o mocho? Eu posso conseguir mais. Não. Hã? Hã? Ela não vai desistir. Acho que não. Acho que o gerente está falando a verdade, afinal. O que você está falando? Não dá sério. Olhe para ela. O que vocês vêm encontrar com Saori-san? Bem, Saori-san não parece que está muito afim. É porque vocês dois só foram muito rude sobre isso. Dizendo que ela não tem o número certo. Que ela não parece muito jovem. Olhe um pouco mais de perto e talvez vocês irão entender. Ele gosta dela. Saori-san poderia ser a host número 1 de Kamuro-chan se ela quisesse. É certo, Saori-san. Se você realmente acredita nisso, eu posso tentar. Hã? Conheceu ela? Eu vou fazer. Eu farei. Eu farei. Seria a host número 1 de Kamuro-chan. Tá vendo? Você pode comprar o vestido, Yagami-san. Não precisar de um cabelo de corte e maquiagem também. Não importa lidar com isso, é mesmo não. Então, eu tenho que buscar o vestido, não se preocupe. Kamuro-chan. Há uma loja aqui com roupas especiais essencialmente feitas para as Rússias. Mas o objetivo é o número 1. O objetivo do principal aqui é encontrar o que Hashimi e Shono estão falando, certo? Sim, sim. Sim. Entendi. Então pare de se culpar. Tornado número 1 vai acontecer naturalmente. Então vamos. E o que é isso? Tá vendo? Isso é muito bom. Bem, funcionou. Bem, se as coisas estão indo bem bem demais. O que ela pretende fazer? Vai ficar bem. Eu conheço ela. Ela vai conseguir. Nossa, a sequência foi bem difícil de traduzir. Foi muita coisa mesmo tempo acontecendo tudo junto. E agora temos que comprar um vestido. Quem que é? Valeu. Temos que comprar um vestido. Yagami-san. Le Marche, eu sei. Hoshinoku, por que você conhece? Sabe disso, é verdade. Muito grandes clientes são de cabaré. Se você pegar o vestido, envia uma foto para Saori-san. Baseado no corte, vou recomendar um bom estilista. É verdade. Eu acho que você é melhor. Vamos no Le Marche comprar o vestido. Yagami-san, por favor. Ok, vamos lá. Vamos começar com o vestido. Primeiramente vamos para o Le Marche. E chegamos aqui no Le Marche. Aqui nessa parte em diante é o último ponto para fazer um save. Porque aqui nesse capítulo 7 também, eu cheguei um pouco mais à frente e não fiz o troféu. Então estou voltando aqui para pegar esse troféu, que é perdível. Esse é o último ponto de save. Se você não salvar aqui e você errar, você tem que fazer o jogo de novo inteirinho para pegar esse troféu. Então, lembre-se de fazer um save antes. Coisa que eu não fiz e tinha que voltar. Sorte que eu tinha um save anterior. De fazer uma boa parte do jogo só por causa desse troféu. Boa tarde, senhor. Bem-vindo ao Le Marche. Nós estamos aqui para um vestido para ela. Algo que você recomenda para um clube chamado Queen Rude. Mas é claro, senhor. Nossos vestidos estão por aqui. E nessa parte, galera, quem vai fazer o vestido e escolher toda a vestimenta da Saori vai ser minha adorada esposa, Ana Paula. Fala um oi para o pessoal. Oi, pessoal. Eu vim aqui hoje dar um toque feminino no vídeo. Primeiro vestido. Esse vermelho e azul ficou bonito. Agora uma tiarinha. Bem simples. O óculos ela não vai escolher porque eu coloquei o óculos e ela falou que a gente não achava que não ficava muito sexy. Mas perdi a sensualidade. Então ela não vai pôr o óculos. É, faz sentido. Bem delicadinho esse, né? Eu escolhi ele também da primeira vez. Eu escolhi o de cima. Volta lá. Volta lá. Volta lá. Volta lá no colar. Volta de cima. Eu escolhi o de cima porque chama mais atenção para o decote dela. É, mais chique, mais delicado. Eu escolhi o outro por ser mais chamado mais atenção. O decote. Ah, isso é horrível. Ah, de pé ela é bonitinho. Quem fez os brinquedos é muito maluco. As unhas são piores ainda. Um anelzinho. Relógio de pulso. Pulseira. Não, precisa para dispensar lá o cliente. Agora o perfume. Esse é a calma. Não, esse é a calma e esse aumenta melhor o espírito. Esse é a calma. O azul é a calma. Azul é a calma, é. Vem para baixo. Eu vou colocar a calma porque ela não está acostumada com essas coisas pelo que eu vi no vídeo. Não, não está acostumada. Ela é uma advogada, é uma acompanhante. Isso. Agora vai ter um pouco de conversa. Então, Saori-san. Já terminou? Espere um pouco. Não estou muito acostumada com isso. Quase parece como se nós estivéssemos um casal no encontro. Mafuyu não vai gostar de nem um pouco disso. Saori-san. Vocês duas são amigas desde que vocês eram crianças, não é mesmo? Nós éramos muito próximos quando era adolescente, mas então nos distanciamos com o tempo. Até a escola de direita. Ah, eu me lembro. A família da Mafuyu era muito rica, então nós conseguimos socializar. Ah, ela sofreia bullying para os amigos de classe dela, coitada. Mafuyu sempre protegia ela, não importa o que acontecesse. Então, ela queria ser uma promotora. Eu realmente respeito ela. Eu acho que ela não tem ideia do quanto. É por isso que você decidiu seguir a lei? Sim. Porque eu queria ser uma promotora também. Ativamente, protegeu o fraco. É mais forte, bate mais com minha personalidade que punir os maus. Eu não sou tão conversativa assim. Bem, nós todos temos histórias. Eu acho que a mãe de uma. Alguém que o Mafuyu também estava presa. Como era uma jovem. Ela e a mãe dela foram vítimas de um assalto. Ela me falou sobre isso. A mãe dela defendeu o Mafuyu do pior. Mas acabou acreditando críticas por um bom tempo. Sim. Eles pegaram o culpado. Mas a mãe da Mafuyu ficou em coma até o fim do julgamento. E a mãe dela não conseguiu explicar o caso. A mãe dela não conseguiu explicar o caso. Mas a mãe da promotoria nunca parou de investigar. Até os últimos detalhes. E a mãe dela não conseguiu explicar o caso. Sim. Ela lutou para o seu cliente ter justiça. Porque ele não podia lutar. Esse foi o primeiro humor da Mafuyu. Ela se apaixonou pelo promotor? E agora ele é o chefe da Mafuyu. Promotor Chefe Morita. Hã? O chefe é o motor Morita? Bem, nunca esperaria isso. Ele é bem mais velho que ela. Yagami-san, vocês se lembram quando eu apresentei vocês a primeira vez? Nós bebemos juntos no tender. Esse foi o dia que o Morita casou contra o melhor. Então achei que talvez se a Mafuyu conhecesse alguém melhor. Foi por isso que eu convidei você. Bem, ela parecia mesmo triste naquela primeira noite. Ah, chocado? Hum... Não. Tudo bem pra mim. Mafuyu basicamente é uma irmã mais nova pra mim. Eu não penso nela assim. 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 Você não tem que continuar. Se você diz... A propósito, eu terminei de trocar. Olha, não dá pra ver inteira. Mas ela parece bonita. Ei, nada mal. Ficou bonita mesmo, você acha? Ficou bonita, não ficou? Deixa eu tirar uma foto. Deve ter uma foto. E legal. Fazer foto sem autorização. Oxinokun pediu pra fazer isso. E disse que precisa entender qual a melhor maquiagem para o seu vestido. Ah. Falando no diabo? Você é um gênio, Yagami-san Saori-san está mais linda que antes Cara, isso é incrível Que salão nós devemos seguir? Ah, certo, é um lugar chamado Cherry Também na rua Showa Não acerta, não é muito longe Entendido? E agora vamos fazer a maquiagem É aqui do lado a maquiagem já Vamos fazer a maquiagem Quase derrubei essa folha Aqui chegamos Bem-vindo o senhor que pode fazer por você hoje Vamos ver se vai começar direto Ah, já vai direto para a maquiagem Então vamos ver o cabelo dela Primeiro cabelo A testa dela fica muito grande Ah, esse japonês gosta Menininha Não tem estilo colegial? Aqui a roupinha para ela A tinha lá O vestido que era colegial Agora não dá para escolher o vestido mais Ah não, mas ela tem que ser sexy Tem que ser sexy E o vestido que ela está de mulher sensual Está feia Parece sendo a moça do grito A menina do grito Qual que você escolheu? Eu escolhi a lá de cima Tem sem franja, não? É que ela tem franja Ela fica meio testuda Aqui, eu vou pôr em para cima Vem para cima Ah, eu escolhi esse aí Eu escolhi Que aí, ficou bonito Eu acho que ficou bonita Tem o cabelo dela para o lado, né? Só tem cabelo no meio Parecendo a mulher do grito Não tem nenhuma que ela tenha o cabelo para o lado Comprido, mas jogado para o lado Não Esse, ó Ah, esse mesmo Tem o cabelo para o lado Mulher sempre indecisa, né? Eu sou libriana Libriana é mais É pura indecisão Agora a cor do cabelo Deixa preto Deixa preto o cabelo dela Acho que combina com uma Deixa o cabelo dela azul para o vestido Olha lá Fica bonita Mas ela não pode parecer com ela mesma, né? Ela queria ficar diferente Sim, também Seria um disfarce É um disfarce, é É verdade Eu não pensei nisso da outra vez Vou botar o cabelo dela para ser um disfarce Deixa eu falar um novo grande Tempo em platinado Tempo em platinado da outra vez Não, lá embaixo tem um branco Fica muito branco Fica muito branco Ela já é branca demais, né? Tem o azul Ela fica bonita com o cabelo azul Ela fica parecendo aqueles personagens que eu assisti do filme Não filme, é um seriado chinês, lembra? Lembro É, F40 Ah, esse fantasy Isso, aquele que tinha cabelo branco Ah, esse aqui, ó Acho que ele escondeu Vamos lá Nossa, ficou diferente Não parece Ficou Faz maquiagem, nem sei o que é isso Isso agora é a sobrancelha, né? A sobrancelha Ah, não, você tem uma Como não saber Ah, é a sobrancelha Tem muita coisa, melhor poupa no olho Deve escolher a cor também da sobrancelha Vai combinar? Vou poder estuar um pouco Ah, isso é o que agora? Sirius Ah, isso é o Sirius Ai, isso é o Sirius Ai, isso é o Sirius Ai, não é Não, não deixou o teu aqui, né? Agora não estou esplatinado Eu escolhi esse de baixo É, eu escolhi esse aí Com um negócio de gatinho Então vai, coloca qual você quer Olha a parte de cima Vem pra ver onde está pintando agora Não, não deixo Não, não deixo Não, não deixo É, eu quero uma cor mais forte Parece um negócio Você nem dá pra ver onde está pintando Ali, ó Ah, está pintando Ah, ali, ó Ali, em cima da pálpebra, né? É pálpebra, é A mapa de onde está pintando Estou vendo, é É que está pintando só o cantinho, né? Está pintando a pálpebra toda É uma sombreada Eu sou péssima de maquiagem Porque eu não digo muito para maquiagem Então eu sou péssima de maquiagem Agora dá para escolher a cor dos olhos também O calente de contato Aí eu coloquei verde Só com o verde de olho e verde Verde mais escuro Ah, ficou linda Agora é a bochecha Coloca Põe ela de bochechou Para ficar batando Uma palhacinha Acho que está bem leve Agora os lábios Eu coloquei um vermelhão Ficou bonita Olha como ela ficou linda Nem parece essa olho Agora vem para baixo Para mudar Para finalizar E pronto Só partes do vídeo Está acabada, amor Foi muito bom participar, galerinha Você ficou mais bonita Do que eu pensava Não sei o que eu pensava E pode ficar olhando assim para mim Me desculpe, me desculpe Bem, vamos seguir para a Queen Rudge Afinal Olha só, agora nós estamos jogando Com a Saori E não dá para salvar É, realmente não dá para salvar Tente só conseguir em frente Ah, ela é quente Ah, ela é quente Tu vai ficar me mexendo com ela agora Oh, ela é tão linda Ei, o que você acha Que a gente está olhando para a garota assim O cara até virou o pescoço para ela Ah, me desculpe, me desculpe Eu sinto muitíssimo Ei, querida O cara está olhando para o clube Você está trabalhando Não quer se juntar a nós Nós dobramos a oferta Olha só, olha essa cena assediada Na caruda na rua Vai para lá, seu candado Ei, onde essa garota De clube que ela é? Eu vou chocou para lá Ah, já passei já Aqui, aqui Aqui é o Queen Rudge Bem por aqui, senhor Obrigado por nos escolher novamente Ah, é você Onde está a garota? Você disse que ia trazer ela, não é mesmo? Ela pode começar o trabalho em breve Hoje, se não vier, não problema Mas a garota tem potencial Mas vamos ver como ela realmente é Se ela tem o que é necessário Já ficou sem palavras Para a beleza da Saori Olha só que linda que ela ficou Parabéns, amor Ela ficou linda mesmo Oh, que merda Olha que linda ela ficou Olha, nem parece Saori Lindíssimo Ela ficou mais bonita que a minha ainda Sem o óculos Realmente ficou mais bonita Essa é Saori Saossoki-san Você está contratada Você está muito contratada Você é como um anjo Vem trabalhar para nós Por favor O Shirosaki Para ter me conhecê-lo Acho que ela está um pouco nervosa Mas Acho que ela vai crescer em breve Não, ela é perfeita Eu amo essa vibe de eu não ligo Eu nunca entendi ninguém antes Não é um problema, nem um pouco Com esse seu brilho Quem precisa de experiência Vamos levar você por aqui Essa será a única vez A Gamisa Nós temos que entender O que o Ashiki e o Shone Estavam falando Acompanhante dele estava Deve estar aqui Eu vou encontrar De alguma forma Eu chamo se eu tiver alguma pista Saori-san, não é mesmo? Por aqui Me siga Saori ficou mais linda Do que eu esperava mesmo Você disse que você não tem Muita experiência Mas honestamente Parece que estou aquém para mim Você acertou todas as postas Você está querendo dizer Bem Ser polido é a chave Jovem e garotos como você São muito casuais Bem, eu não sou tão jovem assim Nós estamos em um clube de Kamurocho Que é muito fino Naturalmente Nossos clientes também Têm status Alto executivo De grandes corporações Que vem para entender Os clientes Ou celebridades Então é muito importante Ser bem educado Entendido? Entendido, mas Tem mais algo que eu devo tomar Ter cuidado Número 1 Tente ficar conectado Não importa o que No caso dos clientes Haja como se você estivesse divertindo E tonelada de comprimentos Entendo Assim que ele esvaziar o seu copo Você pede outro Você está dizendo que eu devo implorar? Bem, só peça com gentileza E me convença Eu não vou fazer isso E de qualquer forma Você não vai estar sozinha Vai ter outros garotos na mesa Só faça que as outras acompanhantes Façam E você vai ficar bem É assim que todos aprendem Assim Vou tentar Bem, eu não estou aqui Para fazer pontos Como a acompanhante Isso ainda é uma investigação Eu tenho que encontrar A garota Que estava com a Shiki Sem Sem revelar meu disfarce Eu sei que não vai ser fácil Mas eu posso fazer isso Se eles precisam dessa informação Então eles vão ter Ok Já quase a hora de abrir Você vai começar no salão Saori-san A partir dessa parte Já é o momento Que Nós temos que fazer As respostas exatas Para o troféu perdível Então a primeira resposta Primeira resposta Aqui é Meu nome é Saori Meu nome é Saori Saori Você me chama de Saori, senhor Ah, que beleza Que lindeza Melhor elegante Venha sentar-se Tudo bem, senhor Então, esse é o maior O cara mais ganancioso da companhia Conhecido por fazer um sacrifício Para o bem maior Um sacrifício Eles estão trabalhando até os ossos É uma vergonha Como o lugar A imposição desse lugar Para os trabalhadores Eu acho que toda a indústria Compartia desses problemas Hum, a cara da outra Ela está totalmente fora daqui Eu não o culpo ela Eu não estou especialmente interessada Nessa história também Mas se você vai perceber No final, eu sei Você pode dizer? Mas é claro Porque a sensação de que você é muito confiável Que você faz tudo o que é necessário Ela sim está entendendo Uma sensação, ah Isso quer dizer que você não tem certeza Não, não Ela pode ver o quanto confiável eu sou Agora só falta ela convencer meu chefe Eu acho que Tudo segue bem Quando é um elogio Talvez eu possa realmente fazer isso Desculpe, tem uma perversão Mas você tem um outro cliente Desculpa, você tem que me desculpar Bem, agora como profissional Como é um profissional Se você quiser subir uma escada Você tem que ser persistente Não é isso que ele falou não Então O que você acha? Ela está dormindo? Você estava dormindo? Você dormeceu? Mas é claro que não Eu só estava, minha mente só estava vagando Objeção, você simplesmente está Refraziando a conclusão Objeção Estou no julgamento agora Vocês dois fazem um grande grupo de comédia Ah, você tem que pensar muito rápido Quando você quer Dar certo como uma acompanhante Saori-chan Você daria uma boa Ela é o advogado Talvez eu contrate você com uma consultora Se você quiser Você pode falar sobre isso? Se você quiser Ela foi muito rápida Não entendi nada Só meus negócios finalmente foram embora Estava tão focada em conversar com eles Que eu não pude focar na investigação Desculpe por aquilo Eles têm me cobrido o tempo todo Não se preocupe com isso Eu estou acostumado a me prestar atenção nos detalhes Você é realmente uma companhia de pindade natural Muito melhor que eu Eu não sei, parece que você está Já foi melhor ajustada Quanto tempo você trabalha aqui? Talvez seis meses Mas agora eu estou melhor do que eu já estive Eventualmente foi o pior garoto no clube Uma vez o cliente até gritou comigo Ainda me lembro Muito claramente esse dia Eu me preocupo se pode acontecer Alguma vez de novo Não te deixe incomodar com você Você deve deixar Todos nós temos nossos dias ruins Bem, é só que Esse cliente em particular Depois que ele deixou o clube nesse dia Ele morreu Hã? Você me ouviu? Ele ficou bêbado Se me deram uma briga e morreu no hospital Ele era aparentemente um homem muito importante Ele estava Nessa nova droga A resposta certa aqui é o Hachikisa Está falando o Hachikisa do CADM Eu acho Certo Então você sabe sobre ele Mas o caso estava lá no noticiário Eu vi alguns artigos sobre isso Essa noite Essa noite Eu trouxe a bebida que Deixou o Hachikisa do CADM Foi minha culpa Não posso deixar ele se sentir responsável Porque ele se meteu numa luta E matou ele Então o Micah-san foi que serviu o Hachikisa Meus números de vendas Não eram muito bons Também Então eu fiquei preocupado Que eles fossem me demitir Eu sei que eu devia Verar meus números Mas eu sempre penso no Hachikisa Ei Micah-san Sobre essa coisa toda Micah-san e Saori-san Temos nossos clientes Certo Sem Sinto muito Que suor estranho Preciso ouvir mais o que Micah-san tem a dizer Parece que não sou Porque ela não teve uma boa experiência Donde eu vou insistir Senão eu posso irritar ela O que eu devo fazer? Saori-san Você está bem? Com licença Já estou indo Eu tenho que conseguir A confiança dela de alguma forma O copo dele está vazio Aqui a resposta certa É dar Micah Um sinal Olha aqui Micah Está vazio aqui O que é outra bebida? Ah, boa ideia Vamos ver Funcionou Está algo mais caro Dessa vez Ah, eu não perco o botão sem querer Ah, sério? Ele fala que ele tem dinheiro Lembrei Essa é a minha chance Hora de entrar Agora eu tenho que me encostar nele Essa resposta certa aqui E aí, você não gosta disso? Mas tanto aqui divertir, certo? E aí o troféu é perdido Oh, aí você acerta Você pode pensar algo mais divertido que isso? Ah, olha só Convenceram ele Certo Ah, você é o melhor É tudo pelo caso Tudo pelo caso Mas convencemos ele Saori-san, muito obrigado Nunca tinha visto número 5 até essa noite Ah, não? Mas tudo bem com você Bem, vamos tomar alguma coisa Depois do trabalho Por minha conta Eu te devo uma grande por hoje Ah, quer dizer Eu Bem Eu sou em um lugar Podemos Gostaria de ouvir mais Adoraria ouvir mais Por você, Marika-san Ah, já já nos encontramos Vamos ligar para o Yagami-san Alô, Yagami-san Ei Teve sorte por aí? Sim, eu fiz amizade com a garota Que serviu a mesma Hashiki Seis meses atrás Mas vamos sair No tendo Perfeito Bom trabalho Espere Você disse que você vai dar uma saidinha? Onde você está agora, Yagami-san? Onde você está agora, Yagami-san? No meu escritório Depois que eu saí de você Diz que eu saí daí Muita coisa aconteceu Muita coisa? Sim, é Muita coisa E agora eu mostro o lado Do Yagami-san Aconteceu alguma coisa Enquanto Ela está repetindo a frase Quando ele Deixou ela no clube Então agora nós vamos ver o lado Do Yagami o que aconteceu depois que a Saori Ficou no clube Mas isso vai ficar Opa Alô, Hoshino-kun Saori conseguiu Graças a você Bom trabalho Conseguiu trabalhar no Queen Rude Sabia que a beleza dela ia brilhar Obrigado por levar a ela Qual é o plano para o dia-noite? Vamos esperar para a Saori E a gente brigar Não há muito o que podemos fazer até lá Temos que matar o tempo da cidade Entendido Tenha cuidado Acho que vou andar um pouco por aí Vai acontecer alguma coisa com certeza Mas vai ficar para o próximo vídeo Que eu vou encerrar isso por aqui Se inscreve aí no canal Deixa um like Um comentário Não esquece de tocar no sininho Para receber todos os próximos vídeos Até o próximo Valeu